Faltam poucos dias para encerrar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Em Francisco Beltrão é grande a quantidade de contribuintes que ainda não declarou. Com a redução do prazo, os contabilistas alertam que poderá haver congestionamento no site da Receita, principalmente para quem deixar para a última hora. Bom dia. Então, infelizmente, ainda as pessoas acabam deixando para a última hora. Como o prazo é 30 de 4, então até o último dia, o último mês de abril, as pessoas acabam deixando a documentação atrasar, acabam deixando para a última hora para fazer a declaração. E isso se torna um problema, porque a gente tem a declaração, ela é enviada via o sistema da Receita Federal. Então, pode ocorrer atraso, pode ocorrer problemas que não estão aos nossos pés de resolver, ou dos contadores, das pessoas de resolver. Isso pode ser uma sobrecarga de declarações, porque os últimos estudos, as últimas informações da Receita, elas mostram que nem 50% das declarações foram enviadas ainda. De um total de 26 milhões, que é a estimativa que a Receita entende de declarações que serão enviadas esse ano de 2013, nem 12 milhões foram enviadas. Então, isso acaba gerando uma sobrecarga nesses últimos 10 dias, se a gente considerar de declarações. Então, é um problema. Então, as pessoas, elas devem se conscientizar de fazer a procura o quanto antes, para não terem problemas de não entrega de declaração, problema de sobrecarga, o que vai acarretar em multas e problemas cadastrais no CPF. Então, se precisar chegar ao exemplo, Vamos lá.